Música Perfeito, já não sei mais que me deixou assim Hoje eu quero a pena Uma pausa de me preocupar Para ver a seguida E nada mais no braço, só esse amor, assim descontraído Quem sabe de tudo não faz, quem não sabe nada não cai Se for preciso eu repito Porque hoje eu vou fazer, ao meu jeito eu vou fazer O samba sobre o inferno Porque hoje eu vou fazer, ao meu jeito eu vou fazer O samba sobre o inferno Vamos para baixo, como é que vai você? A culpa?